guernica espanha astra modelo 3000 uma pistola calibre 380 ou 9 cursos 9 curto que é o 380 uma antiga eu vou dar um tirinho aqui na garrafa de água beleza vai dar um teste aí sempre quando ela atira com essa arma de novo eu acho que está funcionando pessoal, tirão gostoso a distância de 10 metros uma mira muito precisa tirei com uma mão na direita ainda legal a marca o nome dessa pistola é astra modelo 3000 ela tem os brasões aqui talvez pelotão infantaria ano marca uma arma que foi de guerra a numeração dela uma arma que está no meu CR de atirador e colecionador um seta e companhia SA está aqui a marca dela celular não dá muito recurso mas está bom valeu pessoal